Você é daquelas pessoas que não perde uma oportunidade boa, então essa é maravilhosa. Único modelo, única chance de você levar essa maravilha pra casa. Isso mesmo. Última Night Road Special 0km por R$ 59,900. Esse modelo foi desenvolvido em convênio com a Porsche, então potência, elegância, não falta aqui. 50% de entrada e saldo em 24 meses com taxa de R$ 0,99, Alex. Meu amigo, não dá nem pra ficar pensando, tem que vir hoje mesmo aqui na Ribeirão Preto Harley Davidson e aproveitar. E tem muito mais, se você tem a sua usada, olha só que condição bacana também. Valorização de até R$ 5.000 na sua semi-nova de qualquer marca, tá? Vem conhecer, vem ver como é que é, faz o test-ride. Você pode escolher o modelo da sua preferência e sair com essa condição super especial. Além do café da manhã todos os sábados aqui, que é muito legal, a galera se reúne e você também tá convidado. Você tem a boutique, a oficina, tem tudo aqui na Ribeirão Preto Harley Davidson. Falta você correr pra cá. Avenida? Francisco Junqueira, 2843. E o telefone, Tiagão? 21010500. Ribeirão Preto Harley Davidson, vem correndo aproveitar. E o telefone, vem correndo, 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 Obrigado.